Fala pessoal, voltamos com as informações para todos vocês aqui do nosso canal Patriota de todo o Brasil e do mundo, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É isso mesmo que você leu, Janja conseguiu algo histórico, talvez tenha sido a primeira, primeira dama que conseguiu unir o tão polarizado cenário que nós temos no Brasil hoje. Ela conseguiu unir a direita e a esquerda em uma única opinião. Nunca antes a direita e a esquerda concordaram de forma tão sincronizada, tão hegemônica sobre um assunto. E eu vou te mostrar. Primeiro eu quero agradecer, Janja, você conseguiu mostrar para o Brasil que é possível a esquerda e a direita caminharem juntos. Dá uma olhada nisso aqui. 30% aprovam e 40% desaprova a atuação de Janja. A pesquisa foi feita no Poder Data. E, meus amigos, quase metade desaprova a primeira dama. Oh, meu Deus, como era bom quando era Michelle Bolsonaro, né? Mas o que é interessante, eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Nós temos aí a desaprovação, a aprovação dela. E aqui a distribuição entre setores da sociedade, homens e mulheres. Vocês podem ver que homens e mulheres, a desaprovação é a mesma coisa nas duas, homens e mulheres. Na questão da idade, a maioria das pessoas que desaprovam ela são de 60 anos para mais, certo? Nas regiões, a região que mais desaprova a Janja é o norte, tá bom? Depois o centro-oeste, depois o nordeste. Ou seja, a Janja no nordeste tem desaprovação de 48%. E aqui vai desaprovação de acordo com a escolaridade, de acordo com a renda familiar, tá? E de acordo com a religião. Curioso, os católicos desaprovam a Janja mais que os evangélicos. Mas, a melhor parte, a parte que realmente... Essa parte eu falei, o que que tá acontecendo, meus irmãos? É essa daqui, ó. Isso aqui realmente estarrecedor. Aprovação da participação de Janja é de acordo com o voto. Então, olha isso daqui. Essa coluna vermelha é quem votou no Lula, tá bom? 49% das pessoas que votaram no Lula desaprovam a Janja. 49%. Enquanto dos que votaram no Bolsonaro, 44%. Resumindo, nós temos mais pessoas do Lula que não gostam da Janja do que dos eleitores do Bolsonaro. Enquanto a aprovação, a diferença é muito pouca. 32% pro Lula, 30% quem votou no Bolsonaro. Agora, nos que votaram no Lula, cara, a Janja hoje virou uma ferramenta da direita. A proximidade dela com o Lula é ruim pro Lula. Por que que ela é tão rejeitada assim? Vamos relembrar. Quer reformar com dinheiro público, viaja o mundo inteiro com dinheiro público, samba em momentos da tragédia que tá acontecendo no Brasil, usa o cavalo no telhado pra tentar ganhar, notoriedade e holofote no período de grande tragédia no Rio Grande do Sul, compra gravata de mil euros pro Lula na Champs-Élysées, gasta milhões e milhões de dinheiro público. O Lula ainda coloca essas viagens em sigilo, pra piorar a situação, ainda coloca essas viagens todas dela em sigilo, onde ela gasta do nosso dinheiro, no cartão corporativo. Então, é a união. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, é um dos poucos casos no Brasil recente, onde você tem direita e a esquerda concordando com uma opinião. A opinião de que a Janja é a pior primeira dama que o Brasil já teve. E aí vem a questão de conhecer, né? Quem conhece a Janja e quem não conhece? 44% conhece, já ouviu falar, 39% conhecem bem e 17% não conhecem. Ou seja, ela é conhecida por 83% da população, apenas 17% não sabem quem é a Janja. Agora, todo mundo já sabe, a maioria esmagadora da população já sabe quem é a Janja, aí vem a distribuição do nível de conhecimento dela, você pode printar aí se você quiser ver, e aí mostra como foi feita essa pesquisa. Mas, voltando aqui, obrigado Janja, você fez um trabalho excepcional, mostrou que, dependendo da podridão e do quão incompetente é uma pessoa, há ainda possibilidade da direita e esquerda concordarem. A direita e esquerda não concordavam com nada há muito tempo, até a senhora aparecer. Então, isso é bom que mostra, sim, que há possibilidade de coexistirmos, né, direita e esquerda. Basta que a pessoa em comum, rejeitada, seja de alta rejeição, que as pessoas, como que a esquerda e a direita... Agora, eu fiquei chocado que é a maioria do Lula, cara. A maioria do povo que não gosta da Janja é o povo que votou no Lula. Rapaz, onde já se viu um trem desse? Que primeira dama mequetrefe essa que a gente tem. Mas, em breve, se Deus quiser, Michele vai voltar a ser a nossa primeira dama, e aí a gente vai voltar a ter orgulho, né. Janja indo pra fora, falando em... Nem português direito ela falava e tentou falar inglês. Só uma vergonha atrás da outra. Isso vai parar, pessoal. Isso vai acabar um dia, e é bom que a gente passe por isso pra... Que seja uma lição. E nunca mais a gente coloque a esquerda novamente no poder. O candidato do PSOL, Guilherme Boulos, participou de uma entrevista hoje em UOL, Folha e RedeTV. Seria um debate entre ele e Ricardo Nunes, mas o prefeito cancelou a participação porque está envolvido em questões ligadas à chuva. Aqui em São Paulo, teve uma reunião extraordinária com o governador Tarcísio de Freitas, e aí ele não participou com o Guilherme Boulos, a quem acabou concedendo uma entrevista. A Defesa Civil emitiu alerta para novas chuvas nesse final de semana em São Paulo. A previsão mostra que o Estado deve ser atingido por rajadas de vento de até 60 km por hora. E o candidato Guilherme Boulos se irritou após ser questionado no debate sobre a postura do governo Lula de sinalizar renovação do contrato com a Enel horas antes da chuva de sexta-feira. Quando questionado, Boulos disse que a renovação estava em pauta com a condição de que a empresa executasse investimentos, o que não aconteceu. Diante da pergunta, o candidato Guilherme Boulos atacou a imprensa. E aí, coronel, o que achou dessa participação do Boulos hoje na entrevista, da decisão do Nunes de não comparecer, de não ir a esse debate de hoje? Quero ouvi-lo, coronel. É sempre lamentável quando a população, o eleitor, não tem oportunidade de ouvir os candidatos, principalmente no segundo turno, quando você tem uma disputa mais direta. No entanto, uma das peculiaridades dessa questão da reeleição é que o gestor público, aquele que está de fato na administração e que não pode abrir mão dos seus compromissos e até mesmo num momento de crise, nós passamos por algo muito semelhante aqui, há poucos dias, com o último furacão que assolou aqui a Flórida e o governador da Flórida e cada um dos gestores dos distritos aí ligados à defesa civil e aparentemente em São Paulo nós temos essa possibilidade. Então, é uma desculpa, eu creio que é uma justificativa, não tanto uma desculpa, é lamentável do ponto de vista do debate, da informação do eleitor, mas que é compreensível. Agora, o que me chamou a atenção foi justamente o fato da Enel ter entrado no debate e o próprio Boulos não conseguir respaldar a decisão do governo federal, ou seja, do próprio governo Lula que o, podemos dizer, que o representa ou que pelo menos o patrocina aí em São Paulo. É importante a gente lembrar que o PT não tem candidato em São Paulo e teve que se valer de um candidato do PSOL. Também é importante a gente dizer que muito dinheiro foi colocado na campanha dele, haja vista que o próprio presidente Lula hoje não é um bom capital político eleitoral, ou seja, não é alguém que subindo no palanque possa amealhar mais votos para o Boulos. Eu espero que o eleitor de São Paulo possa considerar não somente o debate, mas aquilo que cada um desses candidatos traz de passado e eu particularmente acho que a essa altura do campeonato todo mundo já sabe quem é o Boulos e o que representa a reeleição do prefeito em conexão com o governador do Estado e com tudo aquilo que a gente já debateu no primeiro turno. Agora, Serrão, nessa questão da energia aqui em São Paulo, como é que você faria essa divisão de responsabilidades? Porque o que a gente tem visto é uma guerra de discursos, um jogo de empurra entre as autoridades, prefeitura, governo, Enel, o governo Lula, um jogo de empurra aí, várias versões em jogo. Como é que você vê esse cenário, hein, Serrão? É, aí tem uma culpa objetiva da Enel. A Enel não tem um sistema que atenda a emergências. Isso está muito claro. E precisa ter. Deveria ter. Mas aí a gente vai lá no cálculo, no erro originário do modelo de privatização. Que tinha que ter o quê? Mais empresas atuando, maior concorrência, empresas atuando em menor área de extensão. A Enel atua numa área gigantesca, não dá pra dar conta quando acontece um problema. Então, esse é o fato objetivo. O nosso modelo de privatização, o modelo foi equivocado. É isso que tinha que estar sendo discutido. Agora, tirar a empresa, pau nela o tempo todo, agora é fácil encher de pancada a empresa. Agora, a outra que entrar no lugar dela vai atender, esse que é o problema. Não vai atender também. Vai ser a mesma história se repetindo como farsa. Vamos roubar aqui a frase que Karl Marx roubou de Hegel. É, o Brasil é isso. É a piada pronta se repetindo e ficando cada vez mais sem graça. O fato objetivo é que a gente ficou sem luz. E quem está sem luz na campanha é Guilherme Boulos. Está perdidinho. Tentou utilizar politicamente o fato do apagão, mas ele deu azar. O prefeito Ricardo Nunes tinha criticado duramente essa empresa lá atrás, no outro apagão. Então, ele ficou com o crédito de reclamação. E o Boulos, enquanto o Boulos reclamava, o Ricardo Nunes cumpria o papel de prefeito na rua e usou isso até na propaganda eleitoral. Agora, isso pode ter afetado um pouco a imagem do prefeito? Pode, pode ter afetado, sim, um pouco a imagem dele. Mas o que o Boulos ganhou com isso? Todas as pesquisas que aparecem aí indicam que o Boulos ganhou nada. Então, a postura dele é inútil, improdutiva, é a crítica pela crítica, um cara que não está preparado, um cara que nunca administrou nada e que vai continuar sem se depender do saudável eleitorado de São Paulo no próximo segundo turno. Agora, deputado, impressionante também, né, como a esquerda insiste na tecla de uma agenda anticapitalista, contra privatizações. Esse caso mesmo da Enel já está sendo usado por muitos, pelo próprio Boulos, para criticar como um todo a agenda de privatizações, ignorando outros modelos bem-sucedidos. O caso dos trens, por exemplo, que aqui em São Paulo as linhas operadas pela iniciativa privada funcionam muito melhor do que aquelas do poder público, mas tudo isso é ignorado, né, vai junto a água suja e o bebê, né, deputado? É isso. Olha, se há uma crítica com relação ao modelo de privatização, é quando você privatiza para tirar do monopólio público e transferir para o monopólio privado. E você, assim como mencionou o Serrão, você cria uma área de atendimento extremamente vasta e é impossível que você consiga numa área, qualquer empresa que tenha uma extensão tão grande que não seja uma empresa franqueada, que é exatamente aí um modelo descentralizado, você não consegue entregar excelência em todos os pontos. Então, é óbvio que o modelo está errado. Agora, o modelo de privatização que é importante, deixar a livre concorrência, a livre iniciativa fluir, modelo competitivo que dá alternativas, opções, resguardos, salvaguardas para o consumidor e para o administrador público. foi isso que foi contemplado quando a ANEL assume o controle? Claro que não. É óbvio que não. Na minha opinião, todas essas agências centrais querem comandar porque são enormes os contratos. Os contratos de atendimento de toda uma região riquíssima como é aqui no Sul e Sudeste, isso vale bilhões. E desses bilhões, escorrega aí por entre os dedos algumas centenas de milhões. Então, é isso que eu acho que é importante a gente pontuar aqui. Quanto maior for esses contratos com o poder público, mais preocupado eu fico. Sobretudo considerando a desqualificação geral de quem eu vejo lá em Brasília comandando esses enormes contratos. É um absurdo. Como eu tenho mencionado, Brasília é oca. Brasília, se não tiver a cobrança da população, a cobrança do gestor público local, dos representantes locais, Brasília não funciona. Funciona lá para aquela entorragezinha daquele núcleozinho criminoso que está por lá. E aparelharam praticamente todas as agências reguladoras. Precisa acabar com essa agência reguladora. Isso foi criado lá para o Fernando Henrique Cardoso, aproveitado pelos governos Lula e expandido até. E estão pensando agora em fazer outra agência reguladora que chama-se agência reguladora de todos os tributos. Vai concentrar toda a tributação lá em Brasília. Mais centralização. Isso é ruim, péssimo para o Brasil. Estamos vendo aqui um apagão na questão da energia elétrica, vamos ver um apagão na questão tributária com certeza. Com certeza, gestor público, fique alerta. Isso é só um sinal de alerta. E com relação à campanha do Bolos, eu acho que o prefeito já fez a leitura. Ele não precisa ir nos debates. Eu acho que é só desgaste para ele. A liderança dele está consolidada. O paulista já, na minha opinião, já está pacificado esse tema. Então, o que o Bolos está fazendo? É tentar ganhar espaço. Para o Nunes, é perda total se ele for participar de um debate. Não há ganho nenhum. Ainda mais, num país como o Brasil, você vê um candidato como o Bolos, na minha opinião, sem querer entrar aqui no lado pessoal dele, porque eu não conheço ele pessoalmente. Mas, do ponto de vista político, é uma tragédia. você tem uma pessoa que já cometeu crimes patentes contra o patrimônio público, patrimônio histórico, patrimônio privado, é abertamente ante a sociedade cristã, do ponto de vista paternalístico, do ponto de vista histórico. Todo partido dele se posiciona nitidamente contra tudo o que é fundamental. Leia o Manifesto Comunista, as últimas, as últimas palavras do Manifesto Comunista, que diz o seguinte, que o movimento comunista é para ser contra toda a organização social, política e econômica que existe. Então, a função dele, quando ele se coloca desse lado, é destruir tudo. E ele já demonstrou, e isso já tem precedente, em qualquer país ele estaria preso e não candidato. E ainda mais na linha para querer comandar um dos maiores orçamentos da cidade, que deveria já se posicionar como uma cidade global importantíssima. Mas, enfim, então temos um problema e de sistema que viabiliza esse tipo de candidatura. Então, acho que o Nunes faz bem de não participar. Um outro assunto aqui, também muito importante, que é o seguinte, a ameaça de morte ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Nos Estados Unidos, já que a gente está falando de eleição americana, teve mais de uma tentativa de assassinato contra Donald Trump, algumas já reveladas, frustradas antes, teve o tiro no comício. E aqui no Brasil, também tivemos mais uma ameaça de assassinato de Jair Bolsonaro. Foi hoje, na Paraíba, a polícia prendeu um homem que tinha ameaçado Bolsonaro via redes sociais. O ex-presidente esteve em João Pessoa participando de eventos relacionados à candidatura do Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde, que é candidato do PL à prefeitura de João Pessoa. Bolsonaro foi para lá e horas antes dessa viagem ele recebeu uma ameaça, uma ameaça via redes sociais. A gente tem aqui a postagem que foi feita pelo ex-presidente, pode colocar na tela, Cláudio? Isso aí. O homem, identificado como Rogério Santos, escreveu, Bolsonaro vai ser morto agora na vinda dele aqui em João Pessoa. O atentado já está organizado, não vai escapar. O próprio Bolsonaro compartilhou isso dizendo, fato comum comigo, ameaças, intimidações, mas sou de direita, logo, tudo bem. Felizmente, nesse caso, já houve então uma movimentação das autoridades e a polícia da Paraíba anunciou há poucas horas que prendeu esse homem que ameaçava Bolsonaro. Ele tem 43 anos, foi localizado e ouvido, mas agora vai responder em liberdade. Jorge Serrão, começa contigo. Serrão, sua análise sobre esse episódio. É isso, o cara foi preso, o cara foi solto. De novo, se tivesse sido contra alguém que fosse de esquerda, imagino que esse cara estaria preso e continuaria preso. Com certeza, é isso. O comentário de Bolsonaro, quando ele ironizou ali na mensagem dele, sou de direita, foi exatamente esse o ponto. Contra a direita, no Brasil está havendo perseguição. E contra a esquerda, uma tolerância esquisita contra tudo de errado que possa ser feito. Então, é isso que tem que ser chamada a atenção. O caso Adélio, até hoje, não dá para ninguém engolir que aquilo não tenha sido investigado com a profundidade devida. Não é possível acreditar que Adélio tenha feito aquele atentado contra o Bolsonaro sozinho, sem ter uma estrutura. tanto isso é verdade que ele teve todo o apoio depois em termos de defesa, advogados, a estrutura que o protegeu e que o deixa blindado até hoje. Então, no Brasil da impunidade é mais um caso que Bolsonaro vai escapando, ficou só numa ameaça digital, mas não se pode brincar com risco concreto de algo acontecer. Hoje, Bolsonaro é o cara mais influente do ponto de vista político, é o maior influenciador, é um paradoxo que é o inelegível que pode eleger um monte de gente e já elegeu muito prefeito e muito vereador. Então, agora o próximo passo do sistema é ratificar a inelegibilidade do Bolsonaro, não permitir que ele concorra a nada e aí vem aquela guerra. Como é que você se deixa inelegível de maneira absolutamente injusta, de maneira inconsistente do ponto de vista até legal, alguém que tem a popularidade gigantesca que Bolsonaro tem. Então, o sistema de poder no Brasil não tem como resolver essa contradição, não dá para impedir o Bolsonaro a não ser como o rapaz aí sugeriu na mensagem, eliminando de verdade. Coronel, O risco é real e nós sabemos que os paralelismos entre o que acontece com o Brasil e Estados Unidos, eles não se limitam à questão do 6 de janeiro no Capitólio, 8 de janeiro lá em Brasília, ou a tentativa do Adélio Bispo, como o Serrão lembrou, e as tentativas de homicídio aqui do presidente Trump, ou até mesmo da obsessão que essa esquerda mais globalista, dos metacapitalistas, daqueles que planejam até utilizar como o Luiz Felipe colocou a ONU como um instrumento de controle social mundial dentro de um projeto que eles têm que é difícil de você engolir como sociedade já que eles não têm a nossa delegação de voto em lugar nenhum. Tudo isso que acontece a gente percebe que há muita conexão entre a liberdade que o próprio ministro Alexandre de Moraes tem de impor uma série de perseguições políticas que também ocorrem em muita similaridade com o que acontece aqui nos Estados Unidos. Veja que foi tentado tornar o presidente Trump inelegível. O presidente Bolsonaro foi tornado inelegível. Mas agora o próprio presidente Bolsonaro ele aposta nessas semelhanças essa defasagem de dois anos entre uma experiência de um país e outro podendo quem sabe tornar-se novamente elegível ou seja partícipe do processo eleitoral de 2026. Ele acha que é possível inclusive numa entrevista recente agora ele disse que ele entende que é injusta essa situação que ela é reversível e que se ele voltar ao processo eleitoral em 2026 ele vai de cabeça porém se isso não acontecer ele entenderá que será o momento dele se retirar. vamos ver se isso vai acontecer realmente ele foi honesto pelo menos de dizer que ele acha que ele não somente como o Serrão disse ele é um ótimo transferidor do seu capital político para fazer eleitores decidirem pelo movimento conservador ou pela pegada ali do bolsonarismo seja em prefeituras estados seja no senado seja no deputados federais é verdade mas ele acredita que sim ele tem possibilidade de se o presidente Trump for eleito agora no final do ano daqui a duas semanas aqui nos Estados Unidos quem sabe ele também não volte em 26 né Serrão então vamos aguardar eu sei que os métodos e os paralelismos são evidentes o que acontece aqui está acontecendo no Brasil e aquele gap que a gente tinha antigamente um delay que o que acontecia fora do Brasil demorava a se reproduzir no Brasil parece que agora em tempo real as coisas acontecem quase que simultaneamente Fica deputado queremos ouvi-lo também sobre essas projeções para 2026 e essa preocupação constante com a segurança do ex-presidente Bolsonaro Olha a coragem do presidente Bolsonaro está expressa porque os criminosos que ordenaram Adélio Bispo aqui ninguém está convencido que Adélio Bispo agiu sozinho e os criminosos que ordenaram o crime estão aí por aí ainda devem estar ainda no comando da máquina se bobear fazem parte do sistema fazem parte da máquina e mesmo assim o presidente continua em campanha é a pessoa política mais popular do Brasil não há não há nenhuma outra que chega perto o poder que eu acho que ele tem hoje na minha opinião é maior até do que quando ele era presidente em termos de prestígio e capaz e capacidade de fazer movimento de fazer grandes mudanças de eleger representantes eu acho que ele tem mais cacife político agora do que quando ele era presidente na minha opinião exatamente porque ele não tem o mandato acho que essa temos que entender esse fator político que é importante uma vez que você tem mandato você vira um receptor de cobranças no minuto que você é uma pessoa que aglomera o carinho das pessoas é isso que o presidente tem tá nítido o carinho que as pessoas tem pelo pelo Jair Bolsonaro é ultrapassa qualquer decisão que ele fez ou não decisão que ele fez ou quem ele apoiou deixou de apoiar eles vão sempre gostar do presidente Bolsonaro tá nítido isso não importa então isso é isso é poder na minha opinião tá no meu dicionário isso é o poder um poder de influência na minha opinião até mais importante do que o poder político de fato e a gente está vendo isso na na ovedade do esvaziamento do governo atual que tem o poder de fato mas qual influência qual moral qual capacidade de governo zero zero até a própria as equipes equipes desqualificadas corruptas comunistas então combinação de criminosos desqualificados corruptos é isso que se junta a um governo que não tem a moral não tem o momento não está no seu momento ele está o atual governo está no seu fim de ciclo já deveria ter acabado e eles ainda comandam uma máquina que foi forjada por as premissas que já estão moribundas também o Brasil ele 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 continua nessa atuada porque ele ainda não entrou no na discussão política social econômica do mundo o país está isolado como sempre foi durante toda a república o país viveu isolado politicamente nossos sistemas políticos são arcaicos as nossas discussões ideologias são arcaicas os nossos sistemas e instituições são arcaicos os nossos políticos são arcaicos a nossa economia é fechada não é dinâmica nós só melhoramos o nosso padrão de vida quando a gente importa o que os outros desenvolveram nós só avançamos quando nós importamos o que os outros já inovaram é isso que é o grande absurdo de não percepção disso então o que nós temos na mão temos aqui um presidente que na minha opinião é o presidente Bolsonaro eu o candidato natural essa questão da ineligibilidade esse nome realmente é deveria ir para algum vestibular chamado oral para ver quem é quem tem capacidade de falar isso sem errar a ineligibilidade dele é uma grande injustiça é tão patente a injustiça da ineligibilidade quanto é da não investigação do crime que quase o matou ali durante a sua campanha e aí exatamente essas duas essas duas grandes injustiças caem na conta do sistema brasileiro quem é culpado é o sistema brasileiro todos aqueles que defendem o sistema vocês são culpados dessas duas grandes injustiças é por isso que a gente precisa reformar o sistema mas precisa de um movimento para isso eu acho que o candidato também para fazer um movimento de mudança para um outro sistema um sistema menos intromissivo um sistema mais livre que de fato represente a sociedade brasileira ele também seria um porta-voz para essa mudança de uma maneira muito importante talvez até mais importante do que uma presidência no entanto ele é o candidato natural isso tem que ser reconhecido eu acho que manter a questão da ineligibilidade agora é mais um prejuízo para o nosso judiciário é mais um que vai para a conta do judiciário e é uma conta assim muito pesada porque na avaliação do que que foi do que que de fato causou a ineligibilidade foge aqui até o raciocínio foi uma uma ação do presidente Bolsonaro que foi interpretada como sendo algo que seria contra um movimento lesa pátria que o tornaria ineligível enquanto que você tem outros vários políticos candidatos com várias outras violações tão mais patentes tão mais gritantes criminosas de fato e esses ainda continuam no poder público então você veja que nós temos um problema de sistema grave pode ser que no primeiro momento temos que substituir as pessoas mas o único paz e espírito que a gente vai ter é quando o sistema de fato mudar claro que o primeiro passo é mudar as pessoas que queiram um novo sistema isso aqui é o fundamental e o segundo passo é a implementação efetiva ou o desmantelamento desse sistema esquerda que foi criado nos últimos 30 anos então é isso que a gente tem que fazer eu espero que o presidente esteja bem de saúde esteja completamente ativo como ele está agora é impressionante o calendário dele de campanha e olha meus caros eu já fiz campanha aqui duas vezes e é desgastante viu é desgastante você está a todo momento atendendo a população e eu vejo isso um senhor está se tornando aí um eu não sei qual é a idade dele mas imagino que está chegando perto dos 70 mas ele está com uma energia inacreditável então está seguindo aí nesse cronograma de fazer eleições em todos os estados isso demonstra a entrega é isso que é importante é a entrega tem poucos políticos que de fato estão entregando e acho que a gente tem que valorizar isso espero que a gente veja isso no próximo ano e meio é possível que o TSE mude de opinião é possível que reveja todo esse caso sim é possível eu acredito que sim interna corpus até mesmo sem interferência externa ou qualquer coisa que nós façamos aqui nas redes sociais acho que internamente isso é possível claro que a gente sempre espera isso como não como efeito milagroso mas como efeito de bom senso e tem muita gente de bom senso no estado ainda a gente não pode desqualificar todo mundo mas que de fato aqueles que protegem o sistema tem parte culpada de tudo que é de injustiça que está acontecendo no Brasil tem temos que reformar o sistema perfeito diga Serrão é se você tem previsão de temporal para São Paulo no fim de semana você tem no modelo juristocrático Tupiniquim a previsão de um furacão pior que o Milton e a ideia juristocrática é exatamente fazer o que culpar Jair Bolsonaro pelo 8 de janeiro essa é a cerejinha do bolo juristocrático essa é a última armação que eles querem praticar para impedir totalmente Jair Bolsonaro de ficar na política o problema é essa é mais uma tese insustentável é mais uma tese que a população não vai aceitar e aí como lembrou muito bem o Luiz cria-se aí alimenta-se aí o perigoso desgaste do poder judiciário a autoridade pode tudo menos abusar da autoridade e se desmoralizar o pessoal de lá de Brasília devia se ligar nisso